Ok, aqui é o Boomer e bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da nossa série Do Lixo ao Luxo Onde essa série será representada por eu tentando upar nossos personagens E vai ser uma série rápida, podemos dizer assim Os episódios vão ser curtos, não vão ser cheios de conversa e coisa do tipo Vai ser só mais um vídeo mostrando como está a atualização dos nossos personagens Se eles estão fortes, como está buildado E melhorando mais algumas coisinhas, como farmando artefatos e coisas para talento É isso e bora para a vinheta E hoje, no primeiro episódio da nossa série Para quem assistiu o vídeo de terça-feira agora Eu peguei a Rutal e estava com todo mundo lá Foi uma alegria só Desde o último vídeo, a nossa Rutalzinha já está no nível 74 Com 31k de vida, 800 de ataque Com 59, 173 de dano crítico Usando borla branca Eu não tinha outra opção Full bruxa, com os talentos todos num E, bom, o que eu vou fazer é farmar os talentos dela Eu sei que primeiro tem que upar a habilidade Depois o ataque básico E por último a ultimate Então vamos lá para o domínio e farmar os que precisar É isso, vamos lá gente Vamos com esse time aqui mesmo Que a gente aproveita e já testa ela com o lado direito que ela está E como foram os 50 e 50 de vocês? Conseguiram pegar os personagens que vocês queriam? Perderam? Deixaram garantido para um próximo? Pegaram as armas? Meio! Aqui vem o cachorro Ordê, guia-juí Ainda estou me acostumando com a gameplay dela Você vai se lutar Ah! 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 Ele morreu antes! Rainha, desenha sua face! Ah! Ah! Eu odeio esse bicho-fenzinho! Ah! 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 O que vai vir? Eu quero bastante, bastante livrinho que eu vou tá precisando! Ih, você veio bastante! Nessa personagem aqui é uma personagem que eu provavelmente vou colocar três coroas nela Vou deixar a sua forma mais forte que eu conseguir E quem tá chegando no canal agora e perguntar ah você pegou a Yalan também agora? Agora? Não, eu peguei ela no lançamento, na época que todo mundo falou que ela seria a rua. Ordem de guia-chu! Traga o cútero! Os filhos estão começando a se juntar. Você... Estabilizou! O jogo está funcionando! O jogo está funcionando! Deixe-me deixá-lo em cima! Tch! 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 Põe! Vamos pegar uma arma 3 estrelas, ela está dando 10k na carregada? Acho que ela está bem forte. Fico imaginando como vai ser depois que ela estiver triple-curada. Mais um dourado Vamos para os últimos Não sei se seriam os últimos Mas dá para armar mais Estou achando impressionante Quão forte essa personagem é Incrível como ela é com os alentos no 1 Nem está upada no máximo Consegue já dar dano Como o personagem dos meus já coroado Do nível 90 E eu posso garantir que ela não está muito bem buildada ainda Dá para melhorar Que é o intuito dessa série Nós podemos upar o talento dela agora E se faltar dinheiro A gente já forma dinheiro agora Se upa primeiro A habilidade Eu já vou upar os outros Já para gastar esses Esses marronzinhos aqui Porque ele só usa no primeiro nível Agora a gente maximiza primeiro A habilidade elemental Não sei nem se eu vou ter para Falta dinheiro Foi o que eu imaginei Linha Lady mora Já vamos Fazer algo aqui Eu achei que ia ser mais curto Mas até que está sendo meio comprido Minha expectativa era de um minuto Minuto não Cinco minutos no máximo Rapaz Ah não tem mais um Rapaz Tá Vamos para mais um pouquinho Já acabou o dia de novo Vamos embora Não Botou errado Não trocou para o Zong Lee Esse é o ordem Você viu o poder Apenas o poder Apenas o poder Apenas o meu Apenas o meu O que está acontecendo O jogo está acontecendo Apenas o seu O jogo está acontecendo O jogo está acontecendo O jogo está acontecendo Vamos pra mais Beleza, parou no 6 Agora vai faltar dinheiro e mais livrinho Pois já estamos aqui, vamos lá Minhas últimas resinas, é isso Vamos lá, Rota, pega sorte para nós E é isso gente Esse foi o primeiro episódio da nossa série nova Aqui no canal, do lixo ao luxo Nossa Rota terminou com os talentos No 6, 3, 6 Não, 3, 6, 3 Confundi Continua a mesma coisa, não mudou muito Agora ela só vai dar mais danos nos seus ataques normais E habilidade Mas bom gente, se você gostou, deixa o like, comenta Compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Agora nós vamos ter vídeo todas as terças e sábados Com a segunda série no sábado A gente se vê na próxima e... Fui!